Hey Langris, drop this juice Yeah, hold on a man Hey Langris, deixa o bitch comigo Yeah, hold on a man Fumaça no áudio, furou minha louca o big Água colorida, duas balas, foi no VG Tô milionário mesmo, não um doce, foi meu chique E nessa noite, I know ando sem meu time É vinte mil, só na sacola da G20 Não tô fumando, se for aquela que é de vinte Drama de neva no pescoço de quem cheira chique Não cabe cash no meu bolso da skinny Não amores, tente aquela Glock ou a Chop Fiquei sabendo que cê não cola no meu blog, nego Aquele japa tá com a droga no stock, nego Fazendo money, minha filha nunca passa fome Graças a Deus, man, não quero Já perdi uma filha, isso me deixou mais homem Bola do olho, desses pussy querem me matar Cê fala muito, mas eu nem sei o seu nome Mano, sei bem que você é pussy Você tão viciado em comprar e ser estúce Baconha boa, faz sujar pra querer tu ser No meu blog tem a boa, pule Tamo fazendo esse money, ninguém Nesses dois estádios tamo fazendo esse money também Seguindo aquele citroen Meu mano já passou pelo rádio que ele tá com as crens Yeah, chamaram a policia A minha tatuagem, sei que vai me complicar Tá duas horas e eu tô pego com essa pill blow Cê sacanagem, a minha bitch tá perdendo duas folhas Os mano aqui no JP Eu sei que essa novinha assanhada quer vir pular no QG Os moleque tá levando a XC Fala, pego com o meu mano, eu não quero isso se for de você Fumaça no áudio, furou minha louca, big Água colorida, duas balas, fui dividir Tô milionário mesmo, não, um doce foi mais chique E nessa noite eu não ando sem meu time É vinte mil só na sacola da G20 Não tô fumando se for aquela que é de 20 De amor de neva no pescoço de que cheira chique Não cabe cash no meu bolso da skinny